Estamos aqui no bairro do Lírio do Vale, onde nós estamos finalizando mais uma obra, mais uma UBS de Porte 4, uma obra que está ficando maravilhosa, sensacional. Acredito que até o mês de agosto a gente possa estar entregando mais uma unidade básica de saúde de Porte 4 para melhor atender a nossa população. Mais uma UBS Porte 4 aqui na Zona Oeste, agora aqui no Parque Mosaico. Esse parque que quando ele estiver, todo ele entregue pelos apartamentos, a estimativa é que só nessa área possam morar 120 mil pessoas. Por isso que nós estamos trazendo para cá creches, escolas, UBS, a própria sede do Incurbe, Crais. Todos os serviços da prefeitura nós vamos precisar colocar aqui dentro desse espaço. Legenda Adriana Zanotto